Wolf, prepara pra puxar. Um cara morreu aqui, provavelmente vai... Que isso, Wolf? Ah, eu mato já. Ah, Wolf, você não fez isso, né, mano? Wolf, você não fez isso. Ai. Falta um monte de cara ali já, pô. Eu vou tampar já, já vou tampar. A parte tá chif, Tim, pelo amor de Deus. Faz o gordão. Wolf, eu vou tampar ali. Então vai, velho. Vem, já, não vem, já. Vai, vai, calma, calma. Vai, tampa esse aqui, tampa esse aqui, vai, 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 vai. P, 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 P. Vai, vai, vai. Vocês são pôr errado, Santa. Ai, meu Deus. Mata esse cara aqui, mata esse cara aqui. Ai, tá chegando outro. Meu Deus. Meu Deus, volta, volta, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Fala puxa, vai. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Pô, calma, esse... Meu Deus do céu, meu Deus, o Wolf, quem é o Wolf? Eu, eu, eu. Calma. Ah, esse aqui tá com... Nossa. Tadinho, mano. Cara, já tá louco. Vai, Wolf, prepara pra se sompar. Aqui, Wolf. Vou tentar fazer com que ele venha pra cá. Ah, como que eu não... O Wolf, o Wolf, o Wolf, o Wolf. Calma, vamos voltar. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. É, tava na imensibilidade, velho, não sei, não sei. Pô, eu errei mesmo, não sei. Vamos preparar. Deixa eu fazer umas pontezinhas, tipo, nos cantos, velho. Aí. Bem reto, só os pontos. Nossa, o Jap tá doido. O Jap tá louco. Nega maluca, nega maluca. Matei. Cuidado de ato, tinha outro cara aí. Eu vou, eu vou, ahn, chamar ele pra cá. Aí você pula, aí você tribolota aqui, olha. Wolf, prepara pra puxar. Um cara morreu aqui, provavelmente vai... Que isso, Wolf? Ah, eu mato o Jap. Não, 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 não. Ah, Wolf, você não fez isso, né, mano? O Wolf, você não fez isso, né? Mas tava debaixo da árvore, mano. Eu também não tava te vendo, não. Eu tava subindo na vine, velho, mano. Ali, Japo, cara. Ali, Japo. Ali, Japo. Não, pior que eu acho que o Wolf fez isso de vingança ainda. Não foi não, mano. Ele tá indo embora, Wolf, ele tá indo embora, Wolf. Você tem que ser o Japo? Não. Tampou. Acabou de matar o cara e pega a espada de marido. Pera, é boa. Não, relaxa. Eu vou. Boa. Arruma esse buraco aí, mano. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Você quer que é hack? Ban ele. Calma, Japo. Cadê Japo? Não, eu não sei. Vem, Japo. Morri. Morreu de verdade agora? Aham. O cara é hack, é battle sprint. Agora é só nós, hein, Spock. Mano. Daqui a pouco eu começo a tentar estompar, mano. Ô. Você é louco. Boa. Ô, tem algum kit que copia o kit do adversário? Não sei, por quê? Eu deveria inventar esse kit. Fica a ideia, mano. Fica a ideia. Será? Imagina o kit latino. Mas, mano. Pra quê que o cara iria copiar? Não tem sentido, mano. Exemplo. Você tá com o kit do cara. Aí você começa a partida tal de Stomper. E você vai lá copiar o kit do outro cara. E você vira pra um assassino, tá ligado? Puxa, Spock. Entendeu? Aham. Você pode cair na merda de copiar um minerador. Cadê o cara? Tá aqui com a gente, japa, hein, espírito? Aham. Eu tô na sua frente, cara. Eu tô aqui, ó. Exatamente. Aí, Wolf, olha pro céu. Que isso? Que isso? Que isso? Olha aí. Você não tá vendo isso daqui, não? Meu Deus, grava isso! Você não tá... Que que é isso, velho? Que que é isso, mano? Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Que que é isso? Que que é isso? Velho! Você já virou isso no Hunger Games alguma vez? Não, mano. Não, acaba o Spock. Mano, sério, velho. Eu nunca vi isso na minha vida, velho. Sério mesmo. Caraca, mano. São carneiros voadores ali no meio do Hunger Games, mano. Spock, prepara, 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 prepara. Que isso, velho? Eu tô vendo isso. Spock, puxa, puxa. Mano, não é isso, mano. Cadê? Cadê? Quem mora? Tá aqui, ó. Caraca, velho. Nossa, que coisa bizarra, velho. E aí, galera, beleza? Aqui é o Japs. E hoje estamos aqui em mais um Hunger Games. Um dia normal de Hunger Games aqui. Temos umas ovelhas e umas galinhas voando. Desse lado. Né? E aqui temos o Wolf e o Spock numa torre. Tem cara aqui embaixo, eu acho. Yeah, yeah! Mano, que... Olha lá, olha lá aqui o Wolf. Ah, não, dá pra não alcançar, né? Ele tá fazendo bug f5. Tá vendo ali, o Steve ali, ó? Tô. Pô, se você quiser pode puxar ele, mano. Oi? Dá pra você puxar ele. Ó, fica vendo, ó. Fica esperto, Spock, fica esperto. Puxa, Spock, puxa. Ah, o Wolf. Cara, pra ele vir junto. Olha o seuvelhas caindo, olha o seuvelhas caindo! Cadê o... Ali, olha o seuvelhas caindo ali, ó. A galinha caindo. É o Rezende, mano. Tô falando pra você? Certeza, mano. Barratel. Não é É sim Não dá O off não dá não Não existe Olha o off onde que ele ta Tente puxar ele Não Não é aqui Cadê ele Aqui 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 Vou puxar Agora vaza Vaza Não deixava ele falava assim com vocês Você viu o cara não queria sair da torre não Engasguei Que isso o cara é hacker Não morreu Esse Fernando é hacker Oh Ele não morreu da queda Japa olha esse cara Eu não vi eu to fora Ele desceu tipo aterrissando Tipo galinha Você é louco É rápido É o homem que flutua Puxa Puxa Ele ta com o kit capitão codarna certeza Ele ta com o kit capitão codarna certeza Eu vou Eu vou colocar um poch Vamos lá Spok é Ah ele tem um cara Spok Menos Menos 160 Tchau 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 Derrubei um, derrubei dois Boa Peguei outro portal para o C aqui Eu vou tentar dar uma bliva aqui para o lado da água Não estamos, é só os 90 munílios me atrapalhando Tem alguém no Fist? Não Deixa eu ver... Não? Tem, tem Tem um full Dima correndo ali Eu vi, eu vi Calma, calma Tô pegando o Fist Tentando Calma, calma Me veja se o full Dima vai voltar, tá? Stop Tá Spock, um, dois, três... Me puxa... Boa Viu? Uhum Mas você não mata um full Dima, né? Estompado Mata Não sei, eu acho que eu tô com força Influencia? Não, não, eu posso bater com ele Eu tô Ele tá ali ó, tá vendo? Onde? Aqui ó, onde eu tô Tá pra lá, correu pra lá, reto Será que eu tenho? É, não sei, né? É... É... É, não sei, né? É... 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 É, não sei se... Talcão vai... É, não sei se... É... Opa Portal colocado aguardando vítimas, ó O portal matador Ai que... Ai, cê puxou É o Main Night Nossa, não, não, não Não, não, pega, filha Como que ele subiu aqui? Como que ele jogou os bagulho? Não sei, doidão Ah, ele equipou Ah, o Main Night tá aqui Ah, ali o cara, ali o cara, ali o cara, ali o cara Tá, tá no fist, tá no fist Boa, moleque Pelícia final do final da Copa do Mundo agora Tem uma calça de Dino Spock, puxa Ah, puxei Boa Boa O Main Night fica com nós Vai Tá perdendo daqui Depois nós descer, hein Eu vou descer como? Na água Será que daqui eu consigo ir lá? Então, como que eu posso falar cêntimo agora? É, você eu não sei, né? Spock bem aqueles Vou, vou, vou tentar Se eu cair qualquer pedacinho da água eu não morro, né? Não Então tá Calma, Spock Eu vou te dar coisa, não precisa não coisar Vamos dividir as coisas Não, 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 vou conseguir Deixa eu ver, vou te tentar Eu nunca acertei um pulo Ah, dá sim, dá de boa, Spock Vai lá Uiii Spock, sem pressão, Spock Mano, eu nunca acertei um pulo Eu sempre erro isso aí, caio na terra Ok, Spock, pega essa calça que tem aqui Você tem sopa, Spock? Agora eu tenho aqui, junto com a calça Mas não tem mais nada Pra quê? Eu tenho um ovo Pega esse sopa aqui Pega esse sopa aqui Pega esse bagulho Ah, agora eu tô milionário Tô se pintando, filho Tô se pintando, filho Tô se pintando com as cagas chatas que meteram aqui Traz, Spock, vem cá, vou tirar o peitoral Hum, isso Acho que tem coisa aqui também Traz, Spock Por quê? Pra ficar com armadura Parece que tem alguém levantando Parece que tem alguém levantando Douglas vai, vem cá Douglas vai, vem cá Velho, olha lá, as galinhas tá me batendo, mano Cadê? Pô, mano Olha lá, as ideias As ideias Voaram, voaram Sério, você tá vendo isso? Ah, Spock, tem uma bota de diamante Peguei Mas o Minade vai ficar cuidado Não, deixa ele com os bagulho, mano Não deixa o nada Tô pobre Todo HD eu fico na merda Não tava tentando Mas nada É de pena isso Não se resolve Vamo, vamo embora, vamo embora Mano, tô achando um cúmulo aquelas galinhas Cadê tu? Na frente Juntos com o Minade? Não Juntos com o Minade? Juntos com o Minade? Oh, desgraça Que foi atrás do Minade Cadê você, Spock? Tô no Fist Tô no Fist Vem pra mim, vem pra mim Não tem um bússola Ah, tem É... Tem uma espada pelo menos, Spock Tem, mano Gabriel Wolf, tô aí Como que é ter uma espada pelo menos? Tô se tentando, Fih Vamo mais pão dura agora Vamo mais pão dura agora Vamo mais pão dura agora Só tomo sopa Vamo mais pão Hum, que nunca posso falar Mano... Agora a vaca voa Mano, esses bagulho tá estranho Tá bizarro, mano Será que é o meu Game Master? Não é, eu acho É OVNI, mano Será que é o Herobrine? Ah, ele tá lá em cima Matou Puxa eles, pô Puxa esse cara, ó Ninguém, ó Caiu, ó, que as coisas dele aqui, ó Ele morreu Sei lá Tem alguém lá em cima É o Midnight, tá lá em cima Puxa ele Boa Hummm Hummm . Elu não apontado pra ninguém Só a gente ficar coladinho Só tem mais um É o Brá, Brá, Brá Eu sei falar o nome desse cara não, mano A minha busca eu despediu A parte mais engraçada a gente matou o Japo Tadinho né, o Japo tá aí? Já era Tô editando o vídeo Tô uma sopinha aqui pra eu poder correr né Então vamo Ué, você não tá sentando? Ah, você tá aqui não voa? Vou matar todas as galinhas que eu vejo Só pula naquela água ali, vocês morreram? Não Não é boa não pula na água ali? Morra no estilo daqui Tá lá embaixo, Spock Eu tô aqui atrás do seu... Olha lá, tá seguindo a gente Tô falando, olha lá Olha que eu peguei a galinha na busca As galinhas do bug Mano, eu não sei que isso velho Também não mano, tá muito bizarro Eu tô correndo aqui, tô uma estompada Tá me tirando né, Japo? Japa Oi Tá dando retorno aqui na gravação O cara tá pra cá, Spock Mas ele quer tirar print antes Mas ele quer tirar print antes Olha ele E aí? Vou tirar um printzinho com ele Meio também Meio também estou A gente teve quem clica de frente Ele... Tem uma espadada no rabo Deu Contra até três e tira o primeiro P com ele Vamos fazer uma coisa com ele Tá Tadinha, tenho dó Bom galera, a gente voltou aqui A gente vai todo mundo com espalhada de madeira né E vamo lá, contei Spock no chat Zone... Go, 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 go Foco no meu, foco no meu Foco no meu, foco no meu Foco no meu, foco no meu Ai cara, tá nos focando Não, cara tá nos focando Abri, 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 um cara Fistei um Hummm Vamos, espalh, que me saiu Faz quantas espadas, espalh Uma 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 só Sim Eu tô cheio Hummm Vai acabar Não, 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 não Não morri Matei, matei 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 eu Matei os dois Matei, matei, matei Matei, matei, matei Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Quer falar uma coisa do Mano Spock Muito obrigado pelo convite Like favorito no vídeo do Mano Wolf E passa lá no canal do Mano Spock Que vai estar aqui na descrição E do Japa Mas do Japa não Porque o Japa é feio Mas é isso galera Galera Fala Japa, fala Eu só queria falar que O Wolf é um cagão Porque tipo, sempre quando a gente vai gravar o HG Ele sempre pega as melhores partidas Que raiva mano Você ganhou? Ganhou, meu velho Nossa velho Meu Deus, tô tentando gravar a vontade Beleza Um abraço galera, fobo Falou galera Tchau 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 Tchau